A cerimônia que visava premiar os mais sexy do país voltou a chamar Fernanda e Antônio Pedro ao palco. O ator venceu o troféu do concurso Sexy 20 pela sétima vez consecutiva. A estrela da ficção da TV ele mantém o título válido pela terceira vez. Antônio Pedro Cerdeira que vai integrar o elenco de Alguém Perdeu, a primeira novela original da CMTV produzida em pela SP Televisão, revelou que tem saudades de trabalhar com a atriz e amiga de longa data. A Fernanda era para ter sido a minha mulher na série da TV e onde está a Isa. Mas por contratempos não foi possível. Agora era ótimo tê-la comido mas ainda não é desta, lamentou.A mulher de Pedro Miguel Ramos agradeceu a entrega do troféu ao público e durante o seu discurso desejou boa sorte aos profissionais da televisão da Cofina. Não sei se o posso fazer, mas tenho a dizer que sou a favor da boa concorrência, disse antes de ser interrompida pela apresentadora Marta Viveiros. A relevação do novo projeto da CMTV só foi tornado público no final da série e é com a subida dos atores, que fazem parte do elenco, ao palco. Fernanda Serrano está ligada à TV e por um contrato de exclusividade, que a impede de aceitar outros projetos profissionais em televisão, nomeadamente na área da ficção. A amizade com Antônio Pedro Cerveira vai manter-se assim por mais uma longa temporada à distância. O ator vai iniciar em breve as gravações da trama da CMTV, enquanto a sua amiga de longa data deverá integrar a próxima aposta da estação de Kilwich. Recorde-se, Fernanda Serrano e Antônio Pedro Cerveira tornarão-se grandes amigos após interpretarem um par romântico na novela Tu e Eu, da TV, em 2006. .